Música Espero mais dois no máximo Mais dois? É, ele tá passando, fala Rodrigo, fala Rodrigo O Leonel vai pegar a bolinha lá no Pinheiros ou não? Você vai fazer onde, baldeação? Não, 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 não Eu vou pegar o... Não, ele vai pegar a bolinha lá no Pinheiros, bolinha de tênis no Pinheiros Ou não? Você vai pegar a bolinha de tênis no Pinheiros, o Rodrigo tá perguntando ou não? Não, 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 eu sou o atleta lá do Pinheiros, jogo polo aquático Ah, esse, tá pensando o quê? E eu tava achando que eram os meus parceiros ali que me ajudam nas partidas O jogador de polo aquático, olha que fera Manda os parabéns pra ele e agradece já logo de cara Agora eu entendi E agradece Era uma piada interna E agradece logo de cara o sorrisão que ele recebeu você aí Como é bom, como já muda a vida e tenho certeza que você sentiu isso também Tá ali, ó Enfim de polo aquático, tá pensando Simpatia do Leonel aqui, ajudando a gente também a informar Olha aqui, Leonel, e aí? O que a gente vai fazer? Difícil pra entrar E aí E aí E aí E aí E aí